Os caras tão em cima aqui, ó Nossa, mano, que isso, velho Véia do céu, cadê você? Ó o Valório bravo aqui Cê tá se levantando? Tá acontecendo, gente, cês tão rindo, eu tô quase... Mano, cês tão rindo, eu tô quase me fartando ali, velho, no canto Essa treta foi da hora, mano Essa treta foi muito boa Tá louco Não entendi nada, cês tão rindo aí, nem me conta a piada, velho Ai, caralho, foi muito bom, mano Porra, parabéns, parabéns O que o Valório fez? Morreu Mano, eu sei que eu derrubei dois e ganhei um kill só, velho Cê contou, não, velho Nossa, mano, mó loucura, velho Gostei demais dessa treta, mano É, cê tava lá fora, eu... Com 15 caras aqui dentro, velho É, por isso que eu tô com 4kg, velho Eu não tô com 5kg, velho Não Oxe, mano, eu entrei aqui Eu derrubei dois malucos na tua frente Olha o que cê tá falando, mano É, os dois que eu derrubei Os dois que eu derrubei Ah, derrubou a minha rola que cê derrubou, ó Não, se eu... Eu vou clipar aqui e vou printar Mano, eu derrubei dois malucos aqui dentro tretando igual um louco Cê vai chupar meu pau Cê vai chupar meu pau Cê vai chupar meu pau Eu vou clipar também, vá se foder Cê vai chupar meu pau E aí